Você tem objetivos? Você tem sonhos? Te prepare que as forças dos inimigos, sabe? As forças do mal vão se unir contra você. Deixa eu te falar uma coisa, os amigos nos fazem bem, mas são os inimigos que nos promovem. Quando há oposição para algum projeto, algum objetivo seu, você pode ter certeza que isso é uma marca que você está na rota certa. Tem oposição? Alguém se levanta? Você está na rota certa. Então você tem que estar, ai meu Deus, eu não sabia, porque os crentes muitas vezes, Senhor, me dá vitória. Senhor, abre as portas para mim. Senhor, eu quero conquistar. Quer? Vai ter oposição para treinar você. Então vai ter oposição. Você tem que entender isso, meu irmão. Não reclama não. Está tendo oposição? É um bom sinal. Qual é o objetivo do inimigo? Qual é o objetivo dele? Primeiro, fazer você parar o que você está fazendo. Segundo, desviar a sua atenção. Terceiro, tirar você do lugar do teu projeto e levar para o território dele para te derrotar. Querem que você pare, querem que você perca objetivos, querem que você perca sonhos. Então vem com esse joguinho de sedução. Não aparece logo com uma lança para te cravar, nem capeta com dois chifres. É um jogo bacana. Vem aqui para a gente bater um papo. A gente pode conciliar. Nós não somos teus inimigos assim, não. Hã? Aqui é o que? É o jogo. É o jogo. Tá? Tirar você do foco, fazer você parar e levar você onde ele pode te derrotar. Eu queria te informar que o mal não desiste fácil. Tem gente que pensa, porque botou o diabo para correr e venceu uma grande batalha, que o diabo vai levar três anos para voltar a perturbar. Ou o inimigo, só daqui a dois anos. Você está precisando ler Lucas capítulo 4, na tentação, na narrativa de Lucas, lá no verso 13. Hã? Quando Jesus no final da tentação disse, vai-te Satanás, só o Senhor teus adorarás e só ele servirás. O texto termina assim. E o diabo ausentou-se dele por algum tempo. O diabo voltou a atacar Jesus. Você está enganado. Se você pensa, porque você conquistou uma vitória no processo de conquistar o seu propósito, e que você pensa, que porque você derrotou alguém que queria te destruir, ou derrotou o diabo, que acabou, você está enganado. O inimigo não desiste fácil. Pressão psicológica. Medo, inibe teu potencial. Faz você desistir. Pressão psicológica. Não vai dar certo não, hein? Vocês não vão conseguir concluir essa obra não, hein? Você não vai conquistar seu objetivo não, hein? Olha! Só pressão psicológica e emocional. Irmão, a história se repete. Aprenda uma coisa. O que muda é a tecnologia. Desde que o homem caiu, é a mesma coisa. O homem é a mesma coisa. Só muda a tecnologia. Depois da queda, o ser humano é isso aí. Maldoso, perverso, puxa a tapete do outro. Quer derrubar o outro. Tem dor de cotovelo. Tem bronca do sucesso do outro. Quer travar. É o jogo, irmão. É o jogo. E você tem que entender. Se você deixar o medo dominar você, você perde seus objetivos. Você perde seu alvo. Você perde aquilo que você está construindo no caminho da sua vitória. Se prepara, meu irmão. Se prepara que no meio da tua trajetória para conquistar teus objetivos, vai encostar alguém para tentar descobrir dando uma de amigo seu, mas é mais amigo dos teus inimigos do que teu amigo. Porque quem é amigo de meus inimigos não é meu amigo. Quem faz graça para a gente que quer minha destruição, eu não quero conversa com ele. Você está aliançado com quem? Já tentou puxar teu tapete várias vezes. Já ficou contra você várias vezes. E agora é teu amiguinho. Porque agora você está começando a construir o teu objetivo e o teu objetivo começa a aparecer. Nada o faz parar. Nada pode parar o teu objetivo. e o teu sonho. Nada pode travar você. Deixa falar o que quiserem falar. Deixa mentir o que quiserem mentir. Deixa dizer o que quiser dizer. Continue. Siga em frente. Marche para o alvo. Não permita que ninguém te pare. Vamos lá. Tchau, tchau.